Boa noite galera, boa noite Lauriane Assim, se você estiver de noite Se você estiver de dia, bom dia Se estiver de tarde, boa tarde Aqui quem está falando é o Andrade Há pouco tempo eu mandei aí pra Lauriane e pro Roberto Um vídeo contando um pouco da minha história Naquele vídeo eu contava um pouco assim Logo no meu começo Que eu comecei com 160 reais E foi indo aos poucos Comprei 10 galões com 160 reais Saiu a 16 reais cada um Fui vendendo Não tirei lucro Ou seja, fui investindo Reinvestindo Fui reinvestindo, comprei mais galões Hoje eu estou aqui com 60 galões Coloquei também No ponto comercial que eu mudei Porque antes eu trabalhava lá em casa As águas ficavam na minha sala E assim, eu entregava de bicicleta Até mesmo, até hoje Pra você ter ideia Até hoje eu entrego de bicicleta Não tenho moto ainda Fé em Deus eu vou comprar Estou ajeitando aqui as partilheiras Tá vazia galera, tá vazia Imagina, é descaração minha Porque também Essa pandemia aí Tá travando a gente de ir nas cidades E aqui o atacadão fica em outra cidade Então Lá nessa cidade tá nossa Tá Muitos casos Então tá difícil de sair daqui E assim Graças a Deus Tá tudo indo bem Estamos vendendo bem Até com essa pandemia aí Com esse vírus Pandemia ruim Esse negócio Coisa do inimigo Tá, a gente tá vendendo bem A água mineral tá saindo bem Estamos até com o estoque vazio aqui Tá vazio Porque as águas estão Os galões estão na fonte Pra encher Chega amanhã A gente tá de noite Chega amanhã Nossas águas E E assim Estamos trabalhando aí Pra gente comprar uma moto Cara Porque tá feio Estamos entregando Vou mostrar pra vocês Desculpa a bagunça Estão me entregando Essa bike aqui Adaptada A gente adaptou essa bike Pra gente tá entregando aí Fazendo isso Que você quer ver Quando pede De De Três De três De três pra lá Nossa Que dificuldade pra levar mesmo Você tem que levar Uma atrás Que a garupa já quebrou Você tem que levar Uma na perna E depois voltar Pra levar outra Então é difícil A gente tá trabalhando Pra poder comprar a moto Vou mexer essa partilheira Vou mexer essas partilheiras Aqui Vou fazer mais Esperando entrar aí Esse negócio que vai Porque tá fechada A loja de material De construção Botamos já o pão Como foi falado No outro vídeo A galera comentou aí também Foi Já botamos o pão Tem umas coisinhas Comprei a farinha Tem que repor o carvão E também devagarzinho Galera No início foi difícil Foi difícil Eu tenho até hoje aqui Deixa eu Tudo aqui no caderno Foi difícil Teve dias Que chegamos Que não vendemos nada Teve dias Que não vendemos nada Mas um dia Compensa o outro E Tá aqui Botei verdura também Pra vender aqui Mas a verdura Teve muita perda E A princípio assim Eu ainda Não vou Não vou pôr Agora não Mas eu vou Vou voltar A trabalhar com as verduras Vou ampliar o ponto aqui Que tá apertado já Com a água Eu vou ter que fazer Um ponto Um lugar Só pra pôr a água E aqui que eu vou Pôr as outras As outras Prateleiras Porque na verdade Eu mudei pra esse ponto Agora Como eu falei No outro vídeo Eu tava de carteira assinada E Eu larguei o trabalho Decidi Cair dentro Meter as caras Aqui E vamos Trabalhar Vamos jogar duro E se Esses 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 Esse prêmio aí Que tá sendo concorrido Cair pra gente Vai ser Uma hora boa Que vamos Quem sabe A gente não compra Até a moto Que a gente tá Tão precisando Aqui nesse Nesse lugar Mas é isso aí galera Agradeço Desde já Deus Em primeiro lugar A Lauriane E o Roberto Que tá aí Sempre dando as dicas E dando oportunidade Pra todos nós Aí os nossos Nós Todos nós Micro Empreendedores Então obrigado Desde já Beijão Fica com Deus E até a próxima